Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, hoje com a questão da IBFC 2024, questão de probabilidade. Uma caixa contém 10 bombons de chocolate, 5 de morango e 5 de maracujá. Você pega um bombom sem olhar, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de selecionar um bombom de chocolate nessa caixa. Bem, a questão é de probabilidade, então a gente tem o conceito de probabilidade, o conceito mais simples de probabilidade de ocorrer um evento A, vai ser o número de possibilidades do evento A pelo espaço amostral. Espaço amostral seria todas as possibilidades. Então, a gente tem aqui um espaço amostral que seria o total de bombons que vai ter nessa caixa, que vai ser a soma de 10 com 5 e 5, ou seja, tem um espaço amostral de 20. Só que aí ele quer apenas o bombom de chocolate, então você tem o número do evento A, que seria o número de bombons de chocolate, que seria 10. Então, você vai fazer essa divisão de 10 por 20. 10 por 20 é igual a 0,5. Então, o 0,5 é a probabilidade. Se você quer essa probabilidade em percentual, você deve multiplicar, obviamente, por 100%. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento é de 50%, ou seja, a metade das possibilidades aí, sabendo que a quantidade de chocolate equivale justamente à metade dos bombons que tem na caixa. Então, o nosso gabarito aqui é a alternativa letra D, questão bacana aí da IBFC, prova de matemática. Essa foi a dica, a gente volta na próxima e até mais! Música Legenda Adriana Zanotto